Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Formação em Debate. Hoje vamos falar sobre DIU, mitos e indicações. E se você nos acompanha pelo YouTube, não saia daí, o programa está começando. Um método contraceptivo de longo prazo, utilizado há muitos anos, que apresenta poucos efeitos adversos, bem tolerado pela maioria das usuárias e com baixo índice de descontinuidade. Estamos falando do DIU, dispositivo intrauterino de cobre. O método indicado especialmente para os casos em que não se deve administrar hormônios pelos efeitos sistêmicos, também é protagonista de muitos mitos e dúvidas. E para que você não seja coadjuvante nessa história, queremos te convidar a participar do programa de hoje. A nossa convidada de hoje é a doutora Cristina Guazelli, que é professora associada, livre docente, obstetrícia, da Escola Paulista de Medicina e responsável pelo setor de planejamento familiar da Unifesp. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite do Formação em Debate. Obrigada, quero agradecer a lembrança do meu nome. Bom dia a todos. Eu tenho certeza de que esse assunto deve ter causado algum questionamento aí na sua unidade de trabalho, não é mesmo? Que tal então dividir a sua questão com a gente aqui? Enviando a sua pergunta para cá. Você contribui para que todos os trabalhadores também tenham acesso a essas informações. É só escrever para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp ou pelo chat no YouTube, nos contatos que você já conhece estão aí na tela. Assim, a gente corre para poder responder ao vivo durante o programa. Olha só, e não se esqueça de também dizer para a gente quem é você. Manda para cá o seu nome, de onde você nos acompanha, porque eu faço questão de agradecer, tá? Bom, vamos lá que a gente já tem pergunta na tela. Muita gente encaminhou para cá a sua dúvida. A primeira dúvida de hoje é do João Francisco. Ele quer saber, doutora, se todas as mulheres podem usar DIU? Na grande maioria das vezes, as mulheres podem usar esse tipo de anticoncepção. O dispositivo intrauterino, ele só vai ter contraindicações para aquelas mulheres que têm alguns problemas localizados no útero. Então, pacientes com miomas, pacientes com malformações uterinas. Fora disso, não há contraindicação para o uso do dispositivo intrauterino. João, respondida aí a sua dúvida? Se ficou ainda alguma questão, é só voltar a escrever para a gente, ok? Vamos lá que tem mais perguntas para essa edição. A idade é uma contraindicação para inserir o DIU? E para a idade? A dúvida veio do telefone final 7932. É uma ótima pergunta. A idade não é contraindicação para inserção do DIU. Hoje em dia, pela Organização Mundial de Saúde, pelas várias guidelines, várias comunidades, como por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, todos eles liberam a inserção do DIU para o adolescente. E a gente considera adolescente de 10 a menos de 20. E a paridade, as nulíparas também não têm contraindicação. Então, o DIU, se você obedecer os critérios de indicação, se essas pacientes não tiverem nenhuma malformação, nenhum problema uterino, ele pode ser inserido independente da idade e da paridade. Ela não precisa ter nenhuma gravidez anterior para ser inserido. Importante reforçar, porque existe um mito nessa questão, né, doutora? Se fala que adolescente não pode usar DIU. É comum ouvir esse tipo de questão? É comum, mas isso já é, muitas coisas, isso acho que era mais no passado. Mais recentemente, acho que de uns 5 anos para cá, já se tem como orientação para a primeira opção de anticoncepção para os adolescentes, a utilização do dispositivo intrauterino. Porque é um método fácil, prático e diminuindo assim, de forma importante, a realização, né, a presença de gestações nessas meninas, que é tão comum no nosso meio. Olha só, com certeza ainda tem muitas outras questões que envolvem a questão do adolescente, a relação com esse tipo, né, do que a gente está conversando hoje. Vamos para a próxima dúvida, que tem muita dúvida para hoje. Essa veio da Fernanda Dias, ela quer saber o seguinte, a partir de quanto tempo, após a inserção, a mulher pode ser liberada para ter relações sem se preocupar com gestação? O dispositivo intrauterino, a partir do momento em que ele é inserido, ele já acaba tendo ação imediata, imediata, então ele acaba inibindo a gestação nessa mulher. Mas as expulsões, as principais complicações ocorrem principalmente nos primeiros 20 dias. Então, durante o primeiro mês, onde eu posso, né, imaginar que ela possa ter uma expulsão, uma eliminação desse dispositivo, então no primeiro mês sempre se recomenda a orientação de uso de método de barreira. Bom, agora tem uma dúvida que chegou pelo WhatsApp, que é do Gustavo Almeida. Ele quer saber qual é a importância do DIU de cobre para o planejamento familiar. O DIU de cobre é uma das várias opções de anticoncepção que nós temos. Então, quem trabalha em planejamento familiar, não existe, não é eleito o melhor método, não existe isso. O melhor método é aquele que é melhor para aquela mulher naquele determinado momento de vida. Só que a paciente, para poder escolher o melhor método, ela precisa ter a oportunidade de ser informada, de ser orientada em relação a todos os métodos. Lembrar que a opção é sempre dar paciente e cabe a nós, profissionais da saúde, informar e orientar essa mulher se ela pode ou não usar o método. Então, o dispositivo intrauterino é um método muito interessante e que pode ajudar, de uma forma importante, muitas mulheres do nosso serviço. Mas se o profissional não oferece, de repente ela não sabe como funciona, ou não conhece. Se você não oferece, para ela é como se não existisse. Então, na verdade, ela acaba optando, que é o que acontece na grande maioria das nossas mulheres. Elas optam pela pílula ou pela ligadura. Então, se a gente começar a observar, na Europa, a incidência de ligadura, ela caiu muito, porque se aumentou muito a utilização de métodos de longa duração. Tanto o dispositivo intrauterino, quanto o sistema intrauterino com levonogestrel, que é um DIU com hormônio, ou a utilização de implantes. Todos esses métodos de longa duração levaram a uma redução nos métodos de esterilização. Olha só que importante a sua contribuição hoje no programa, viu, Gustavo? Obrigada pelo envio da sua dúvida e qualquer coisa é só voltar a escrever para a gente, ok? Vamos para mais uma pergunta. Agora, também pelo WhatsApp, final 2148. Se o fio do DIU não foi visualizado, o que deve ser feito? Pergunta muito interessante e muito prática. A paciente inseriu o DIU, ela deve voltar depois de um mês para avaliação. Nesse retorno, sempre deve ser feito o exame especular para se saber se o fio está de forma adequada, se esse DIU está a norma posicionado. Ela volta depois, em seis meses, e depois o retorno é anual. Se a paciente, durante o retorno, ela voltou e eu não vi o fio do DIU, o que deve ser feito? Eu posso tentar ou com a escovinha, que a gente usa para a coleta de citologia cérvico-vaginal, ou com uma pinça pequena, pinça de jacaré, tentar ver se esse fio está no canal e tentar tirar o fio. Se eu não consigo, ela vai para um ultrassom. No ultrassom, DIU bem posicionado, DIU adequado, tudo bem, não tem importância. Agora, se não tiver o DIU, ela expulsou o DIU e ela não percebeu. Então, é importante ter atenção, porque cada caso é um caso. Tem que ser individualizado. Mas o fio, se ela fez um ultrassom no segmento e esse DIU está bem posicionado, não tem importância que esse fio não seja visualizado. Nesse caso, doutora, cabe algum outro tipo de atendimento? Por exemplo, você disse que primeiro, depois de um mês, essa paciente retorna, depois seis meses, depois a cada ano. E aí, fica anual até ela completar os dez anos. Os dez anos. Se por acaso acontecer desse fio não ser visualizado, mas o ultrassom der que está tudo bem, diminui esse intervalo para que ela volte ou é considerável que está tudo ok e normal? Ok. Vamos para mais uma dúvida. Tem mais gente chegando para participar do Formação em Debate nessa manhã. Agora é a vez da Bianca Souza, que também enviou pelo WhatsApp. Ela quer saber quais são os problemas com as ligaduras. E por que usar DIU e não ligadura? Não, não existe problemas com as ligaduras. É que as ligaduras, elas são definitivas. E hoje em dia, as pessoas, elas trocam de ideia, elas mudam de ideia de uma forma um pouco mais rápida. As pessoas, às vezes, elas desejam um determinado momento, depois elas acabam tendo um outro relacionamento. Então, lembrar que a ligadura, ela é definitiva. Dois, a ligadura é um procedimento cirúrgico. Então, quanto mais eu evitar esses procedimentos cirúrgicos, manipulação de pacientes, melhor. É melhor a situação. E o DIU, ele é colocado em ambulatório. E é um método simples, fácil e com um longo tempo de duração. Então, por exemplo, se você colocar o DIU em uma mulher com 35 anos, esse método, ele vai ocupar praticamente toda a vida reprodutiva dessa paciente, até a menopausa. Bianca, olha que importante a sua contribuição com a sua dúvida hoje, viu? Obrigada pela sua pergunta. Continue participando com a gente. Vamos para mais uma dúvida aqui na tela? Essa veio do telefone final 0958. O DIU aumenta o risco de doença inflamatória pélvica? Essa pergunta é uma pergunta do passado. Essa pergunta, ela mostra o que acontecia no passado. No passado, se tinha uma associação, por causa que os tipos de DIUs, eles eram diferentes. Então, se associava muito o dispositivo introterino com a doença inflamatória pélvica. Hoje em dia, a gente já sabe que não é assim. Os DIUs que nós utilizamos e os DIUs que todos vocês têm acesso é o DIU T-de-Cobre 380. Ele tem uma ação espermaticida potente. Então, o risco de doença inflamatória pélvica é muito baixo. O risco de doença inflamatória pélvica em usuárias de DIU, ele ocorre, ele está aumentado durante, né? No período próximo à inserção, nos primeiros 20 dias. Então, numa população não usuária de DIU, o risco de doença inflamatória pélvica é 1,6 para cada mil mulheres. Quando, nos primeiros 20 dias, há um aumento de 6 vezes de se ter doença inflamatória pélvica. Por isso, cuidados adequados na inserção. Uso de luva, sepsia, antissepsia, cuidados na hora da inserção. Se a paciente tem uma leucorréia, tem uma vaginose, trate e depois insira o DIU. Passados esses 20 dias, o risco de doença inflamatória pélvica, ele é baixo, ele é igual da população não usuária. E, por exemplo, no caso da utilização de sistema introterino com levo no gestrel, o hormônio, esse risco, ele é menor ainda, porque os hormônios, eles protegem e diminuem mais ainda a chance de você ter uma doença inflamatória, ter uma infecção. Então, olha só, quantas dúvidas a gente esclarecendo hoje com a ajuda da doutora Cristina aqui, quantos mitos também, né, desvendando. E tem mais perguntas chegando agora pela live no YouTube. A Patrícia Nelman, do RH, da Secretaria Municipal da Saúde, pergunta se o uso prolongado do Mirena, por indicação de endometriose, traz algum risco. Como é que é? É Patrícia. Patrícia, desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Por quê? Porque o cio é um método de longa duração, então o uso dele é prolongado. É um uso para 5 anos. Então, 5 anos não vai trazer nenhum problema. E aí, talvez, não sei se é isso que você quer saber, se eu tirar um cio e colocar um outro. Então, 10 anos, 15 anos, tudo bem, sem problemas. Tira um, coloca outro, tira um, coloca outro. Sem problemas, isso não vai trazer consequência nenhuma e, com certeza, vai melhorar a endometriose dessa paciente. Desde que faça o acompanhamento correto, os retornos também, né, doutora? Patrícia, muito obrigada, viu, pela sua participação. Continue antenada aí no Formação em Debate e qualquer questão volta a escrever para cá, ok? Vamos lá para mais uma pergunta. Agora é a vez do Marco Vale. Ele questiona qual a chance de engravidar com o DIU. A chance de engravidar com o DIU é muito pequena. A chance de engravidar com o DIU é semelhante ao que a gente observa com as mulheres que fazem esterilização. É 0,6, 0,7, para uma ligadura é 0,5. Então, é o índice de PIRCAS, é o número de gestações que ocorrem para cada 100 mulheres que utilizaram o método durante um ano. A chance de falha do DIU é muito baixa, é muito pequena. Marco, respondida aí a sua dúvida, qualquer coisa é só voltar a escrever para a gente, ok? Mas acho que está respondida, né? Vamos lá para mais uma questão. O que fazer se o usuário de DIU engravida? A pergunta é da Tatiana Fontes. Bom, como eu falei anteriormente, a chance de gravidez é muito pequena. Mas as pacientes, elas devem ser avisadas que não existe nenhum método anticoncepcional, nem a ligadura que evite totalmente a gravidez. Quer dizer, sempre vai existir uma chance de falha, um risco de falha. E a paciente, ela deve saber que se atrasar a menstruação, se ela perceber alguma alteração, ela deve procurar o serviço, o seu médico, para que seja afastada a gravidez. Na presença de diagnóstico de gravidez, essa paciente, ela já deve ter sido informada. Por isso, independente do método que essas pacientes utilizem, sempre é de extrema importância que haja uma orientação pré-utilização de qualquer método. Não importa se ela vai usar anticoncepcional hormonal oral, se ela vai usar o DIU, se ela vai usar um implante, um injetável. Ela tem que estar informada e saber quais são os riscos dos métodos e que se ela engravidar, o que pode acontecer. Então, no caso do DIU, se a paciente engravidar, ela deve, e ela já foi informada, que existe um risco maior de abortamento, de prematuridade e de processo infeccioso. Feito o diagnóstico de gravidez. Vou avaliar essa paciente. Se o fio é visível, esse DIU, ele deve ser retirado. Então, deve ser compartilhado, dividido com a paciente, que existe um risco de perda, mas é mais interessante que você tire o DIU, porque esse risco, ele é menor se eu retiro do que quando ele permanece com a paciente. Mais uma dúvida aí respondida, né? Tatiana, obrigada, viu, pelo envio da sua questão. Vamos para mais uma dúvida aqui na tela. A Graziella Belen, ela quer saber quais são as principais queixas das usuárias de DIU. Volto a reforçar a importância, então, da orientação e da informação pré-utilização do DIU. Por quê? Porque a partir do momento que a paciente, ela sabe o que vai acontecer, ela não cria expectativa, não gera ansiedade e todas as coisas que forem ocorrendo, ela já foi notificada. Então, quais são as principais queixas das usuárias de DIU? Primeiro, ele pode levar, isso não quer dizer que todas vão ter, mas ele pode levar a um aumento da perda sanguínea, que costuma ser discreto. Ele pode causar um pouco de cólica menstrual, mas a grande maioria das mulheres acabam tendo ciclos da mesma forma e acabam não se queixando de dor. Mas a paciente, ela deve estar ciente que isto pode acontecer. Então, é importante ter esse diálogo do profissional com a paciente. Extremamente importante. Esclarecer todas as dúvidas, questionar se ela ficou alguma dúvida, se ela entendeu direito, né, todas as orientações, para que ela se sinta à vontade também, caso ela observe alguma alteração e volte, né, doutora? Porque essas irregularidades, elas ocorrem principalmente no início, na introdução do método. Depois de quatro, seis meses de uso, há uma melhora. Então, se a paciente, ela foi informada, ela foi orientada, ela vai aguardar. Se ela não teve essa informação, ela vai querer retirar o método e abandonar o método, às vezes até sem necessidade. Então, a informação inicial, ela tem muita importância. Ótimo. Graziella, obrigada pelo envio da sua dúvida, viu? Agora é a hora do nosso pequeno intervalo. Calma, eu já vou voltar, tá, com as questões. É que eu preciso convidar vocês para acompanharem o programa Saúde em Cena, inédito, que vai ao ar a partir da próxima semana, nessa segunda-feira, dia 29. Vamos exibir o último episódio da série Unidade Básica, produzida pela Gulani Filmes. E não se esqueçam de nos enviar também fotos da sua equipe assistindo a série e também nos digam o que estão achando. As unidades que mais participarem vão aparecer aqui no canal profissional, no Giro de Notícias. E antes de a gente voltar para as questões de hoje, queremos exibir um trecho da imprevista que eu fiz com a atriz Ana Peta, em que ela deixou uma mensagem para vocês, trabalhadores do SUS. Veja só. Eu só queria dizer para vocês que trabalham no SUS, que estão nas Unidades Básicas de Saúde, que dedicam todos os dias a vida de vocês para essa empreitada, para essa missão que é a saúde pública no Brasil, o meu máximo respeito e a minha máxima admiração. Para mim é uma honra, de alguma forma, estar junto nessa batalha diária que vocês enfrentam. E eu admiro muito o trabalho que é desenvolvido nas UBSs e acho que ele tem que ser cada vez mais valorizado. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem pelo país. Muito bacana, né? O recado da atriz que interpreta a doutora Laura nessa série. Então, não perca a partir de segunda-feira, ok? Vamos voltar então para a nossa discussão de hoje. Tem mais uma pergunta aqui na tela. Vamos lá? 46612 ao final do telefone. A pessoa quer saber se a mulher hipertensa, diabética e com trombose ou risco de trombose pode usar DIU de cobre? São ótimas opções de indicação. Então, a mulher hipertensa não tem contraindicação, a diabética não tem contraindicação e nem paciente com trombose ou com risco de trombose. Todas essas mulheres podem utilizar o DIU. Lembrar que a paciente com trombose, se ela está fazendo uso de anticoagulante, vai aumentar o sangramento. Então, neste momento, não seria interessante a inserção do dispositivo intrauterino. Mas depois disso, sem problema. Com certeza são dúvidas que aparecem no dia a dia nos atendimentos. Vamos para mais uma questão? Tem mais dúvidas aqui? Final do telefone 6397. A pessoa não se identifica, mas ela quer saber se no Brasil as mulheres costumam usar pouco o DIU como método contraceptivo. E por quê? Infelizmente, no nosso país, a incidência de utilização do DIU não chega a 3%. É muito baixa a utilização. Eu penso que a grande maioria dos serviços, a grande maioria dos lugares tem acesso ao método. Então, a gente precisaria entender o porquê que ele não é oferecido. Talvez porque haja necessidade de capacitação de mais ginecologistas para a inserção desse método e para a utilização do dispositivo intrauterino. Porque é uma opção interessante e as mulheres querem utilizar esse tipo de método. Que isso é o que a gente vê nos estudos que a literatura nos traz. Por exemplo, estudos americanos com um grande número de mulheres. Os métodos de longa duração, tanto dispositivo intrauterino, sistema intrauterino e implante, são métodos de primeira opção para a grande maioria das mulheres. Olha só, gente. Então, olha o papel, a responsabilidade de vocês no atendimento a essas mulheres, né? Eu quero registrar aqui a participação da Briana Damo, da Sul Vicidade Tiradentes. Mandou uma mensagem parabenizando aqui o programa. Obrigada, viu, Briana? Continue aí com a gente, tá? E também, agora uma participação da Rosana D'André, ela manda uma pergunta. Ela é lá do Ambulatório de Especialidades de Sapopemba. Ela quer saber se existe contraindicação de uso de DIU hormonal para mulheres que fizeram quimioterapia. É a Adriana, né? E a Rosana. Rosana. Rosana, depende do porquê que ela está fazendo a quimioterapia. A quimioterapia, ela por si só, ela não contraindica o uso do DIU. Mas vamos supor, se é uma paciente que tem o DIU de cobre, ele pode ser usado para, acho que para a grande maioria dos tumores. Ele não tem contraindicação. Só o hormonal é que não deve ser usado, por exemplo, para uma paciente que tem a câncer de mama. Então, câncer de mama, eu não posso utilizar. Então, a quimioterapia, ela por si só, ela não é um motivo. Eu precisaria saber qual é o tumor que originou e qual é o estado dessa paciente, para saber se tem indicação. Eu acho que o dispositivo introterino, na grande maioria das vezes, ele só vai ter contraindicação se a paciente tiver alguma coisa localizada. Ou se for ginecológica, uterina. Rosana, muito obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida. E se ficou ainda alguma dúvida, alguma questão, é só escrever novamente para a gente, ok? Vamos para mais uma questão. Agora, 6960, final do telefone, a pessoa pergunta se a inserção do diodicobre pode causar bacteremia. Se é recomendável profilaxia com antibióticos? Ótima questão. Isso também é uma coisa do passado. Atualmente, não se faz mais profilaxia, não se utiliza mais antibiótico-terapia. O cuidado é no manuseio, então, uma ótima sepsia, antissepsia, cuidados locais no momento da inserção. Deve-se discutir casos isolados. Por exemplo, pacientes com maior risco de endocardite, talvez nesses casos se faça antibiótico-terapia profilática, mas é exceção. A grande maioria não se utiliza antibiótico-terapia profilática. Olha só quantos mitos, vamos ficar atentos, hein, gente? Agora é a participação da Natália Barreto. Ela quer saber o seguinte, o DIU pode ser inserido na maternidade, no pós-parto e pós-aborto? Quais os riscos? Ótima pergunta. São janelas de oportunidade e que a gente não pode perder. Nós, todas as vezes que as pacientes, elas criam oportunidades, momentos especiais, a anticoncepção, ela deve ser oferecida. Aqui hoje a gente está falando de dispositivo intrauterino, mas todos os métodos devem ser oferecidos durante o pré-natal. Por quê? Porque nesse momento a paciente está ávida, ela não quer engravidar. Então a aceitação, a taxa de continuidade, a utilização dos métodos, ela cresce, ela aumenta. Então é uma ótima opção. Existem critérios, existem caracterizações adequadas para essas mulheres no pós-parto. Então pode ser introduzido se a paciente não teve hemorragia, se ela não teve fetos macrossômicos, grandes, gemelares, com maior risco de sangramento, se ela não tem enquadro infeccioso, se ela tem menos, a literatura fala 24 horas de bolsa rota. Então existem critérios para inserção de DIU, tanto para o pós-parto vaginal, quanto para o pós-parto de via alta, pós-parto cesárea. Abortamento, ele também é uma ótima opção, pós-curetagem, esvaziamento, se inserir o DIU, só deve ser evitado se houver infecção. Então em casos de abortamento infectado, que você acha que existe um risco de infecção, então aí ele deve ser evitado. E no aleitamento, é uma opção brilhante para essas mulheres, porque não há nenhuma contra-indicação, ele não interfere com a amamentação. Olha só, Natália, a sua questão contribuiu muito com o programa dessa manhã. Obrigada, viu? Continue participando com a gente. Vamos ver de quem é essa próxima pergunta. A pessoa não se identificou, final do telefone é 8364. Como orientar os adolescentes na sexualidade sobre DIU, DSTs e preservativos? Como fazer a ligação entre tudo isso, doutora? Difícil, né? Mas eu diria para você que não é só para os adolescentes. Eu acho que quando você vai orientar, DST tem aumentado muito em toda a nossa população, sífilis cresceu, HIV cresceu. Onde que a gente tem observado isso? Em mulheres de mais idade, mulheres no climatério. Então, na verdade, essa orientação, ela não pode ser voltada só para o adolescente. É que a gente coloca o adolescente como uma população de maior risco. Não sei, acho que isso também é uma outra coisa que a gente tem que repensar. Esse tipo de questionamento, ele deve ser feito com toda a população feminina. Todas, todas as mulheres, independente da faixa etária. A orientação hoje em dia é para sexo seguro. O que quer dizer isso? Um método de alta eficácia. Gente, lembrando aqui que o preservativo é considerado um método de eficácia regular. Então, a gente não prescreve preservativo como método anticoncepcional isolado. O preservativo, ele tem que ser prescrito para se prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Então, usuária de anticoncepção hormonal oral, mais camisinha, para não ter DST. Usuária de dispositivo introterino, mais camisinha. E vou falar isso para quem? Para todas as mulheres. Independente da idade, do nível social, econômico, cultural, se ela é solteira ou casada, independente desses fatores. Então, na verdade, hoje em dia, a gente deve oferecer da mesma forma para todas as mulheres. Sexo seguro. Método de alta eficácia associado ao método de barreira para diminuir o risco de DST. Como orientar a paciente que é possível ocorrer aumento no fluxo menstrual? E o que fazer nesses casos? Normalmente, a paciente, ela sangra por volta de 3 a 5 dias. E o dispositivo, ele pode aumentar a duração. Então, passar, por exemplo, de 5 para 6 dias. Em vez dela usar 2 ou 3 absorventes por dia, ela vai passar a usar 4 absorventes por dia. Uma forma da paciente entender, ela pedir para marcar, fazer um calendário menstrual e a paciente começar a marcar, numa agenda, os dias de sangramento. E há uma tendência a melhorar depois de 4, 5 meses de uso, desse sangramento se tornar mais regular e em menores proporções. Então, é algo natural, é normal. É só para a paciente não ficar assustada caso isso venha acontecer. É importante manter esse relacionamento com o paciente, que ela tenha liberdade também de conversar com esse profissional. A Tatiane, pelo WhatsApp, ela questiona o seguinte. Diagnóstico de microadenoma de hipófise e está usando o DIL mesmo tendo um mioma bem pequeno desde a instalação, dia 15 desse mês, e continua tendo sangramentos. É normal? Por quanto tempo esse fluxo aumentado pode continuar? O mioma só vai ser contraindicação para o uso do DIL se ele interferir com a cavidade aonde o DIL é colocado. Então, se for um mioma pequeno e que não interfere na cavidade, então, sem problemas, a indicação está adequada. Pelo microadenoma de hipófise, não há contraindicação de uso de outros métodos anticoncepcionais, mas o DIL, ele é muito bem-vindo. E o aumento de sangramento, eu diria para ela ter um pouco de paciência, que isso vai melhorar e ela vai ficar bem. É só o início do método e isso deve ser resolvido nos próximos meses. Então, olha, a Jaqueline que encaminhou essa pergunta e agora a Tatiane, obrigada pela participação de vocês. E se ficou ainda alguma questão, é só escrever de novo para a gente, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Final do telefone 8803. A pessoa quer saber se a paciente que faz uso do DIL pode usar absorvente interno e coletor? Pergunta extremamente pertinente, interessante e bem atual. Claro, ela pode usar, o que a gente orienta é que só logo depois da inserção, que ela não use nem absorvente interno e nem coletor. Por quê? Porque é um período onde logo no primeiro mês você tem uma maior incidência de expulsão. Mas a partir de então, ela está liberada para usar absorvente interno e o coletor. Ok. Então, mais uma dúvida respondida. Vamos para a próxima? Tem mais questões aqui para a gente responder. O Geraldo Prado também participa com a gente. Ele questiona quanto tempo efetivamente o DIL de cobre pode permanecer. O DIL que nós temos acesso, o DIL utilizado em todos os postos de saúde, é o T de cobre 380. Ele foi feito para durar 10 anos. Mas quando essa paciente está próxima, se ela tem 49, 48 anos, você ainda pode deixar um pouquinho mais, mais 2 anos. Então, por exemplo, se eu colocar um DIL numa paciente aos 37, eu só vou retirá-lo depois da menopausa. Então, depende da situação de cada paciente. Na grande maioria das vezes, 10 anos. Se ela estiver muito próxima da menopausa, eu não preciso retirar o DIL e ele pode permanecer um pouquinho mais de tempo. Ótimo. Geraldo, respondida aí a sua questão. Obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida, participando aí do Formação em Debate. Vamos lá, qual que será a próxima pergunta? A pessoa não assina, o final do telefone é 0955 e a pessoa quer saber quando o DIL de cobre deve ser inserido. O DIL de cobre, ele deve ser inserido, ele pode ser inserido em qualquer momento do ciclo menstrual. O importante é que eu tenha certeza que essa paciente não está grávida. Mas nós damos preferência nos primeiros dias de sangramento, porque quando a paciente sangra, esse colo ele se abre e fica mais fácil a inserção. E a presença do sangramento já está me dizendo que essa paciente não está grávida. Mas ele pode ser inserido em qualquer momento, desde que eu tenha certeza que ela não está grávida. Olha só, tem mais gente chegando para participar do Formação nessa tarde. Uma pessoa, pelo final do telefone, 8553, mandou para a gente pelo WhatsApp a seguinte questão. Como o DIL de cobre age para evitar a gravidez? É abortivo? Não, o DIL de cobre não é abortivo. O DIL de cobre, pelo cobre, o cobre tem uma ação espermaticida extremamente alta, elevada. Então você não tem nem a penetração dos espermatozoides, quer dizer, não deixa ocorrer a penetração, a subida dos espermatozoides. E o material, o dispositivo dentro do útero, ele leva a um processo inflamatório intenso do endométrio, dificultando se houver anidação. Mas ele não é abortivo, porque o espermatozoide nem sobe, ele não penetra, quer dizer, não ocorre nem a fertilização. Olha só, quantas questões importantes no Formação e Debate dessa tarde. Será que a próxima pergunta é a sua? Vamos conferir? Você já enviou? Quero ver. Vamos lá. É da Márcia Oliveira, pelo WhatsApp. Qual a chance de se engravidar com o DIL? Essa situação aumenta o risco de gravidez ectópica? Márcia, essa pergunta é bem interessante. Por quê? A chance de você engravidar com o DIL, ela é muito baixa. Ela é menor do que 1%, menor do que 0,7%. Só que, quando você está pensando em falha, que a paciente não menstruou, você tem que pensar, sim, que existe um risco maior de gravidez ectópica. Então, ele dá uma menor incidência de gravidez geral, mas quando a paciente engravida, eu devo pensar e afastar gravidez ectópica. Márcia, é importante a sua contribuição no formação em debate de hoje, viu? Obrigada pelo envio da sua dúvida. Vamos lá para a próxima pergunta dessa tarde. Agora é a vez do Afonso Medeiros. Ele questiona quais são os benefícios de se usar o DIL de cobre? Bom, o principal benefício é o da anticoncepção, que é um benefício contraceptivo, que a paciente não engravidar. Mas um benefício não contraceptivo, existem algumas teorias colocando que o DIL diminuiria o risco de câncer de endométrio e câncer de colo uterino. Câncer de endométrio não se tem em causas muito específicas para se tentar explicar o porquê que isso ocorre. Mas o câncer de colo uterino, pelo processo inflamatório local, ele melhoraria toda a parte imunológica local, diminuindo assim o risco de câncer de colo do útero. Olha só, Afonso, está respondida a sua dúvida? Então, se ficou ainda alguma interrogação, escreve de novo para cá, ok? Vamos lá para mais uma pergunta agora da Beatriz Moura. Posso utilizar DIL em pacientes com alterações de imunidade? Lupus transplantadas, HIV? Sim, o DIL pode ser utilizado entre essas mulheres. Pacientes lúpicas podem utilizar o DIL, as transplantadas e pacientes com HIV. Lembrando que as pacientes com HIV, além do DIL, do dispositivo introterino, quer dizer, todas as mulheres, mas em especial as pacientes com HIV, elas devem permanecer com métodos de barreira. Então, se torna ainda obrigatória a utilização da camisinha. Beatriz, obrigada também pela sua participação no programa de hoje, viu? Espero que continue enviando para a gente as suas dúvidas. Tem mais gente chegando aqui na nossa conversa dessa tarde. Agora é a Ana Luísa, perdão, Ana Luzia, pelo WhatsApp. Ela questiona se existe contraindicação ao uso do DIL de cobre. A contraindicação é se a paciente tiver algum problema local, uterino. Então, uma paciente que apresente miomas que interfiram com a cavidade uterina, que leva a uma deformidade da cavidade. Então, está contraindicado. Pacientes que apresentam malformações, que tipo? Então, útero bicorno, a presença de séptos, está contraindicado. E aquelas mulheres que já apresentam um aumento de sangramento, está contraindicado o uso do dispositivo introterino de cobre. Mas aí, se não tem nenhuma causa ginecológica importante para esse sangramento, ela poderia usar o sistema introterino com levonogestrel, que é o DIL com hormônio. Ana Luzia, obrigada pelo envio da sua dúvida, viu? Continue participando com a gente. Vamos lá, será que a próxima dúvida é a sua? Vamos conferir? Essa veio pelo final do telefone 6774. A pessoa pergunta se nas orientações de aconselhamento, o que deve ser comentado com a usuária a respeito do DIL? A gente falou um pouco sobre essa questão de oferecer essa hipótese para a paciente, né? Para a usuária. Quando todas as mulheres, elas deveriam participar de grupos de informação sobre todos os métodos anticoncepcionais. Então, em relação ao DIL, ela deveria saber o que o DIL pode causar. Então, primeiro, o DIL pode aumentar um pouco o fluxo menstrual e pode causar um pouco de cólica. Ela deve ser informada sobre a inserção do DIL. Como é que é feita essa inserção? Que a inserção, a colocação do DIL, ela é ambulatorial. Que nesta inserção, ela também pode ter um pouco de queixa. Às vezes a paciente pode ter um pouco de cólica durante a inserção. E quais são os riscos que podem acontecer nessa manipulação? Então, a manipulação durante a inserção, você pode ter um aumento de sangramento e algumas outras complicações. Lembrar que o risco de perfuração uterina, ele é muito pequeno. Ele é menor do que um caso para cada mil inserções. Então, se ele é feito com o pessoal capacitado, com uma forma técnica adequada, esses riscos, eles são baixos. Mas a paciente, ela tem que saber que isso pode acontecer. Mais uma questão resolvida, respondida aqui pela nossa convidada. E está chegando mais perguntas. O pessoal participando aqui do Formação em Debate, isso é muito bom. Vamos lá então. 9844, final do telefone, a pessoa manda pelo WhatsApp. Se é necessário realizar o ultrassom antes e depois da inserção do DIL? Não, não há necessidade de se realizar esse tipo de exame. O dispositivo introterino, ele depende de uma avaliação clínica. Então, o que é necessário antes da inserção do DIL? Primeiro, uma boa anamnese, um bom histórico, uma boa avaliação dessa paciente. Com relação ao exame físico. Um exame físico, um exame, uma avaliação da pelve. Um bom toque, uma boa avaliação desse útero. É interessante que essa paciente tenha um rastreamento de câncer de colo de útero. Então, uma citologia cérvico-vaginal precoce ou próxima, né? Do período em que eu vá inserir. E não há necessidade da realização de exame de ultrassom. Só se for uma paciente que eu tenha dificuldades, uma paciente obesa, que eu não consiga tocar. Quer dizer, isso parte para exceção. O ultrassom não deve ser um exame de rotina. Vamos lá, então. Vamos correr, que tem muitas questões hoje para a gente discutir nessa tarde. Vamos para a próxima dúvida. Essa veio pelo telefone 2544. A usuária de DIL pode passar em detector de metal, fazer ressonância ou ginástica que use algum aparelho com vibração? Muito interessante essa pergunta. Pode. O DIL, ele não vai ser detectado. Por quê? Porque a quantidade de cobre é mínima. Então, não vai acontecer nada se ela passar na porta do aeroporto, onde tem a revista. A ressonância. A ressonância não tem contraindicação. A realização de ressonância e a paciente com DIL. E mesmo hoje em dia, alguns tipos de ginástica, o que a gente orienta é que a paciente não deve fazer essa ginástica com vibração logo depois da inserção. O primeiro mês da inserção é um mês e que eu acho que ela deve evitar algumas coisas mais bruscas. Depois ela já estaria liberada. Apta à vida normal. Apta à vida normal. Vamos lá então, vamos para a próxima dúvida. WhatsApp também, final do telefone 8364. Como orientar os adolescentes na sexualidade versus DIL, versus DSTs, versus preservativos? Lembrar que o dispositivo introterino é uma ótima opção para os adolescentes. Hoje em dia se coloca como primeira opção. Claro que você só vai poder inserir o DIL depois que essa menina iniciou a vida sexual. Então, quando ela vem em busca de método anticoncepcional adolescente, normalmente a gente acaba indicando, porque ela ainda não iniciou a vida sexual, então métodos em que eu não precise manipular com o seu genital. Então, ou anticoncepcional hormonal oral combinado, ou injetável, ou uso de adesivo. Depois que essa menina iniciou a vida sexual, o DIL pode ser colocado como uma das primeiras opções na orientação e na escolha de anticoncepção. Então, juntamente com o DIL deve ser falado sobre proteção. Então, o DIL é um método de excelência, porque a chance de engravidar é baixa, mas ele não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, essa garota deve se proteger com o uso de um método de barreira. O condom, ele deve estar associado. Isso é o que a gente chama de sexo seguro. Então, ela vai usar um método de alta eficácia, que é o dispositivo introterino, associado a um método de barreira, que é a camisinha, o preservativo, para não ter doença sexualmente transmissível. Doutora, tem mais gente participando do programa nesta tarde. Mais uma dúvida chegando pelo WhatsApp. O DIL pode ser inserido na maternidade, no pós-parto e pós-aborto? Quais os riscos? Sim, é uma ótima pergunta. Porque isso daí são janelas de oportunidade. O que quer dizer isso? São momentos especiais, momentos específicos em que a paciente, ela está ávida em receber orientações, em assumir algumas formas de anticoncepção. Então, é importante que essas mulheres, que nós possamos, saibamos aproveitar esses momentos destas mulheres. Durante, na maternidade, logo após o parto, então é imediatamente após o parto, o DIL pode ser inserido tanto pós-parto vaginal ou pós-parto por via alta. Ele também pode ser inserido logo após um procedimento de curetagem. Lembrando que ele só não deve ser inserido se houver risco de infecção. Então, se evita colocar o DIL numa paciente, por exemplo, após um abortamento infectado. Ele deve ser conversado com todas as mulheres durante o pré-natal, para essas mulheres pedirem, porque há condições, né? Nas maternidades públicas, tem acesso fácil ao dispositivo intrauterino. É um método muito bom. A chance, vocês podem estar se perguntando, em relação à chance de expulsão. Ela é um pouco maior do que a expulsão numa paciente que não estava grávida. Mas mesmo essa expulsão sendo um pouco maior, mais de 80% das mulheres permanecem com o método. Então, mesmo que algumas percam, um grande número vai permanecer com o método. Então, isso vai ser muito bom. A gente vai estar estimulando essas mulheres a utilizarem o método. E vou estar aproveitando o momento que ela deseja. E que a taxa de continuidade, provavelmente, deve se elevar, deve crescer. Gostaria de comentar sobre outros métodos contraceptivos de longa ação. Então, vamos começar assim. O que é o método de longa ação? Método de longa ação é aquele que não necessita do auxílio da paciente. Quais são eles? Dispositivo introterino de cobre, sistema introterino de levonogestrel, que é o DIU com hormônio e os implantes. Na rede pública, o que nós temos acesso é o dispositivo introterino de cobre. Isso é o que o governo nos oferece. Em alguns lugares, na dependência de alguns municípios ou alguns estados, há a orientação e a disponibilidade de outros métodos, como o sistema introterino, que é o DIU com hormônio, e mais recentemente, a introdução do implante. O sistema introterino, que é o hormônio, é uma opção muito interessante. Ele tem uma duração de cinco anos. Ele teria indicação para aquelas mulheres que desejam sangrar menos. Não quer dizer que elas vão ficar sem sangrar com este método. Só 40%, 50% das suas usuárias permanecem sem sangrar. Mas eu diria que mais de 80%, 85% delas diminuem o sangramento. Então, você oferece para aquelas pacientes que já apresentam uma maior quantidade de sangramento, ou pacientes que apresentam cólica menstrual. Os implantes, eles também podem ser oferecidos. São métodos que não têm contraindicação. A contraindicação para implante seria da paciente estar grávida, ou se ela tem câncer de mama. Então, as contraindicações são mínimas. São métodos muito práticos, fáceis. Fáceis de serem utilizados. Ele é colocado no braço, se a paciente é destra, no braço esquerdo. Se ela for canhota, no braço direito. Colocação ambulatorial, simples, fácil, rápida. E ele tem uma duração de 3 anos. Lembrar que todos esses métodos que apresentam hormônio, e que só tem um hormônio com progesterona, com os progestágenos, são métodos que tendem a diminuir o sangramento e tendem a fazer com que essas mulheres não sangrem. Mas eu não posso prometer para a usuária que ela vai ficar sem menstruar. Porque é só 40%, 50% das usuárias que devem permanecer sem sangramento. Tem mais gente participando aqui, chegando com uma pergunta do WhatsApp final 9652. A pessoa quer saber se o aumento da reação inflamatória aumenta na região do colo uterino a atividade imunológica. É isso que protege contra o câncer de colo uterino, considerando o vírus HPV? Ele protege contra o câncer do colo uterino. Só que eu não posso dizer que ele vai proteger contra o HPV. Então ela precisa usar outros tipos de proteção. Os trabalhos mais recentes mostram essa alteração, como ele está descrevendo. É uma alteração imunológica devido ao processo inflamatório. Quer dizer, as pacientes com dispositivo introterino de cobre, elas tendem a ter menos câncer de colo uterino. Mas eu não posso dizer que elas estão protegidas de HPV. Por isso, é importante também usar preservativo. Vamos lá, olha só, gente. Vamos para a próxima questão. Tem mais uma pergunta aqui na tela. 1004, final desse telefone. A pessoa pergunta em que casos indicar DIU de cobre ou outro. O DIU de cobre ou o DIU com hormônio, na verdade as indicações, elas são muito parecidas. Quer dizer, eu vou indicar quando a paciente deseja um método de longa duração. A paciente, ela não tem nenhum problema local, ela não tem mioma, não tem malformações uterinas. Um, o sangramento vai ser normal, como ela sempre teve, que é o caso do dispositivo introterino de cobre. E o hormonal, ele leva a uma redução do sangramento e ele leva a uma melhora da cólica, da desmenorreia. Então, se uma paciente, por exemplo, ela tem uma queixa de cólica menstrual, se ela tem uma desmenorreia importante, a gente deve dar preferência ao uso do dispositivo com hormônio. Se a paciente tem uma doença, por exemplo, a endometriose, que é uma doença que é responsável pela cólica, pela queixa de dor durante a menstruação. Então, se essa paciente tem endometriose, ela também pode se beneficiar na utilização do sistema introterino de levo no gestrel. Dá tempo ainda de mais uma questão. Chegou uma pergunta pelo telefone final 2033. A pessoa quer saber como comparar a pílula anticoncepcional com o dior hormonal. É possível fazer essa comparação? Desculpa, é a pílula combinada ou é a pílula com progestagem? Ela não cita. Só como comparar a pílula anticoncepcional com o dior hormonal. Lembrar que pílula é um nome genérico, então a gente tem vários tipos de pílula. Vamos pensar, comparar a pílula combinada, que tem pílula combinada, porque eu tenho os dois hormônios, estrogênio e progestágeno. E o sistema introterino de levo no gestrel, que só tem um hormônio, progesterona. Quando eu uso a pílula, mesmo se fosse aqui uma pílula só com progestágeno, a atuação é sistêmica. O que quer dizer isso? Ela atua em todo o corpo. Ela inibe a ovulação. O sistema introterino de levo no gestrel, ele pode inibir ovulação no início, mas essa não é a intenção do método. A intenção do método é de ação local. Então o sistema introterino, esse dispositivo com hormônio, ele atua principalmente no útero. Ele interfere no útero. Ele ocupa todos os receptores hormonais e introterinos. A ação sistêmica dele é muito pequena. Enquanto que com a pílula eu tenho uma ação sistêmica, geral. Então por isso que quando eu uso uma pílula combinada, eu vou melhorar o quê? A pele, eu vou melhorar a oleosidade do cabelo, o turgor da pele, a irritabilidade, o nervosismo. Isso uma pílula combinada ela pode fazer. Enquanto que o sistema introterino não. O sistema introterino é local. Então ele vai diminuir o sangramento local do útero, ele vai melhorar a cólica, porque é local do útero. Ele não melhora, por exemplo, tensão pré-menstrual. Olha, ainda temos muitas dúvidas para esclarecer, mas estamos chegando ao fim do programa de hoje. Foi ótimo poder responder tantas questões e contar com a participação de cada um de vocês. Lembrando que se acaso a sua dúvida não foi lida e respondida ao vivo, vamos encaminhar para que a doutora Cristina possa responder para você depois, ok? Doutora, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite e nos auxiliar a responder tantas dúvidas nessa tarde. Obrigada novamente pelo convite. Foi muito gostoso, foi muito rápido. Passou rápido, né? E se as dúvidas persistirem, eu me coloco à disposição para tentar elucidar e tentar ajudar os colegas que estão nos vendo. Obrigada. Ótimo, olha só, a gente é que agradece. Você já visitou o nosso canal no YouTube? Se ainda não, te convido a fazer isso assim que o programa terminar. Lá você pode ter acesso a todos os programas e ainda se inscrever para receber todas as novidades e receber o conteúdo. Visite youtube.com barra canal profissional traço sms traço sp. A gente vai ficando por aqui e eu te espero na semana que vem com um novo tema e uma nova discussão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho